Em época de Natal, todo mundo quer uma opção para presentear. E a gente apresenta agora, no quadro Galeria, uma dessas opções. Um artesã que trabalha com cartões feitos à mão. Confira! Na era da tecnologia e internet dos cartões virtuais, pequenos detalhes fazem a diferença. Tendo como matéria-prima, papel, tecido, fita, a inspiração do Natal guia a criatividade e a habilidade de Fabiana Miná. Fabiana confecciona cartões de Natal artesanais. Na verdade, todas as datas comemorativas inspiram a artesã. Mas, nesta época, o espírito de Natal preenche o seu ateliê. Que tipo de técnica você utiliza para fazer esses cartões artesanais? É a técnica de killing, que é justamente esse enroladinho, que são tiras cortadas e enroladas na mão. E a técnica de scrapbooking, que eu já misturei as duas. Essa, por exemplo, tem as duas técnicas desse cartão. Existem outras técnicas ou essas são as básicas mesmo para esse tipo de trabalho? São as básicas. São as básicas. E vende muito nessa época de Natal? Vende, vende muito bem. Muito bem. Ainda bem as pessoas não deixaram aquele ritual de mandar cartões e tal. É muito bom. Mas as pessoas ainda estão dando prioridade ao diferente, ao manual, ao rústico também. E isso é muito bom. E você se realiza fazendo esses cartões? Com certeza. É um pedacinho de mim que vai. Porque tudo isso é minha criatividade. Entendeu? E deixou de ser uma obrigação para ser um hobby também. Para ser um hobby. Durante um tempo foi minha fonte de renda, né? Mas hoje não. Hoje é um hobby com muito prazer, assim. Às vezes eu chego cansada do trabalho. Mas à noite eu disponho daquele tempinho para fazer cartão. Que é muito bom. Quanto tempinho você dispõe normalmente para fazer? Umas duas horas por dia. Duas a três horas. E acaba sendo uma terapia, né? Com certeza. Às vezes a gente chega tão estafada. Mas quando eu vou dormir já estou mais relaxada. Por conta de fazer cartão, né? Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. I don't mind the storm. Bring your coat...